E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o resumo do primeiro volume da Light Novel de Overlord Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes Em Brasil, os jogadores poderiam escolher suas raças de personagens entre três grandes grupos Humanoides, semi-humanos e etereomórficos Os humanoides eram um tipo básico de jogador, que compreendia os seres humanos Anões, elfos da floresta e assim por diante Os semi-humanos tendem a ser feios, mas possuem atributos superiores aos humanoides Exemplos deles eram duendes, best-man, ogros e assim por diante também E finalmente a raça etereomórfica Eles tinham habilidades monstruosas, mas apesar de suas estatísticas serem geralmente mais elevadas Do que as de outras raças, elas também possuíam vários inconvenientes Naturalmente Overlord e Dark Elder Ozzy estavam entre as raças etereomórficas Dos níveis mais altos que os jogadores poderiam escolher Hirohiro e Momoga começaram a conversar Os dois falaram com vozes de homens adultos Mas em comparação com a voz do primeiro As palavras desse último faltavam força Ou talvez pudesse ser dito que eles não tinham energia Momoga inclinou a cabeça para trás e fez um gesto de irritação Na verdade isso é insuportável A voz melancólica de Hirohiro carregava um incrível senso de realidade E voou para Momoga, como se fosse atacar novamente Os dois reclamaram em voz alta sobre a loucura que se encontrava em suas vidas profissionais Subordinados que não sabiam como denunciar, comunicar e discutir coisas Planilhas que mudavam a cada dia Repressões por seus superiores por não cumprirem suas metas Trabalhando até tarde todos os dias Até que não conseguissem voltar para casa Ganham de peso por causa de seu estilo de vida irregular E as quantidades crescentes de medicamentos Que eles tinham que tomar todos os dias Suas queixas relativas ao trabalho no mundo real aumentaram mais E Momoga só o ouvia Um monte de gente ficaria irritada em discutir a realidade em um mundo virtual Era basicamente normal que as pessoas não quisessem falar sobre suas vidas offline Em um jogo No entanto, as duas pessoas aqui não pensavam dessa forma A guilda a quem pertencia um grupo Que foi fundado e gerido pelos jogadores Aizen ou Gon Tinha duas condições que cada um de seus membros tinha que cumprir A primeira era que todos tinham que estar trabalhando E a outra era que eles tinham que interpretar personagens eteremóficos Devido às regras Os tópicos que foram discutidos muitas vezes giravam em torno de seu trabalho no mundo real Após cerca de 10 minutos A torrente de palavras que fluiam de Hirohiro reduziu-se a poucos E o lugar correspondente à cabeça de Hirohiro parecia oscilar Como se estivesse se curvando em desculpas Assim Momonga respondeu Não se preocupe com isso Hirohiro Eu fiz você ficar online Apesar de você estar ocupado Então ouvir suas queixas Era o esperado Vou ouvi-lo Não importa quantas Você tiver Hirohiro parece ter recuperado um pouco de sua antiga energia E com uma risada um pouco mais enérgica Ele respondeu Eu sou grato por isso Momonga Eu estou feliz que eu pude entrar e me encontrar com um amigo depois de tudo Momonga estava grato E ele não tinha nenhum jeito de mostrar suas expressões Se ele os mostrasse Hirohiro provavelmente teria visto o rosto dele se retorcendo Mesmo assim Sua voz o trairia Revelando como ele realmente se sentia Por isso Momonga manteve o silêncio Afim de suprimir os sentimentos surgindo dentro dele Ele trabalhou duro para manter a guilda Precisamente porque ele havia construído juntamente com todos os outros Mas palavras como essas De um dos membros de sua guilda provocou uma mistura de emoções Complicadas em seu coração Um slime apareceu perto da cabeça de Hirohiro Como os personagens de Yggdrasil não podiam Exteriorizar emoções através de suas expressões faciais Eles usavam emoticons ao invés disso Momonga abriu sua interface de controle e produziu um slime similar As últimas palavras de Hirohiro foram Vamos nos encontrar de novo em algum lugar E assim O último dos três membros da guilda que vieram esta noite Desapareceu O silêncio caiu mais uma vez Era como se ninguém nunca estivesse ali em primeiro lugar Nada foi deixado para trás Momonga olhou para o lugar onde Hirohiro estava sentado E ele murmurou As palavras que queria dizer O último dia do jogo é hoje Eu sei que você está cansado Mas nunca terá uma chance como esta novamente Porque não ficamos juntos até o final Claro, não houve resposta Porque Hirohiro já havia retornado à realidade O suspiro de Momonga veio do fundo de seu coração No fim das contas Era melhor que ele não tivesse dito essas palavras Durante sua breve troca Ele já poderia dizer o quão cansado Hirohiro estava Pelo tom de sua voz Ainda assim, apesar de sua fádiga Hirohiro tinha ainda respondido ao e-mail que ele havia enviado E entrado no último dia de Yggdrasil Antes de ser desligado Ele deveria ficar grato o suficiente por isso Lhe pedir para permanecer online não seria apenas rude Mas lhe causaria problemas durante o dia Momonga olhou para o assento que Hirohiro tinha ocupado até agora Em seguida virou-se para olhar para as outras 39 cadeiras Aqueles eram os lugares onde seus antigos camaradas uma vez sentaram Depois de passar os olhos ao redor da mesa Momonga voltou aos olhos para o lugar de Hirohiro Vamos nos encontrar de novo em algum lugar Ele tinha ouvido essas palavras várias vezes Antes, mas nunca tinha se tornado realidade Ninguém nunca tinha voltado a Yggdrasil Quando e onde nos encontraremos novamente Os ombros de Momonga tremeram violentamente E as palavras que ele já não podia segurar explodiram Você está brincando comigo? Ele bateu na mesa enquanto gritava isso E o sistema de Yggdrasil Registrava esta ação como um ataque E começou os complexos cálculos de força De ataques desarmados de Momonga Contra a força defensiva da mesa Para determinar o total final de dano infligido No final, a área que o Momonga tinha atingido Emitiu o número zero Este é o grande túmulo de Nazareth Que eles construíram juntos Como eles poderiam abandonar tão facilmente? Depois ele gritou as palavras no seu coração Não, isso não está certo Eles não o abandonaram com facilidade Eles simplesmente fizeram a escolha entre a realidade e a fantasia Não há remédio Ninguém iria trair a guilda Todos que tomaram essa decisão devem ter achado dolorosa Momonga murmurou como se estivesse tentando convencer a si mesmo E então ele se levantou Ele caminhou então em direção à parede Onde uma arma magicamente elaborada e decorada Era mantida Sete serpentes entrelaçavam o corpo do cajado Que se assemelhava ao Caduceu Transportado por Hermes As bocas das serpentes estavam abertas em agonia E cada boca prendia uma joia de cor diferente Sua empunhadeira foi muito bem esculpida em cristal E brilhava com uma luz azul Qualquer um seria capaz de reconhecer essa arma Como um íntegro de alta qualidade E era uma arma da guilda feita exclusivamente para esta guilda Pode-se chamá-la do símbolo de Ice or Go Porque esta arma que deveria ser um tesouro usado pelo Guilda Mestre Foi mantida nessa sala como uma decoração Isso foi porque sua existência representava a guilda Armas de guilda eram mantidas tipicamente escondidas Em lugares seguros E não era utilizado mesmo possuindo um poder tremendo Porque uma guilda seria desfeita Se a arma da guilda associada fosse destruída Mesmo Ice or Go Uma guilda que existia no topo de Yggdrasil Não era exceção a isto Essa foi a razão pela qual a arma foi mantida aqui E Momonga nunca tinha tocado Apesar do fato de que ela completaria as suas habilidades Momonga estendeu a mão para a arma Mas parou no meio do caminho Isto foi porque nesse momento Nos últimos minutos Antes de Yggdrasil ser encerrado Ele percebeu que em breve as memórias gloriosas que ele tinha feito com seus companheiros Seriam perdidas para sempre A confusão que ele sentiu durante isto o fez hesitar enquanto ele lutava para chegar a uma decisão Todos tinham se aventurado a cada dia Com o único propósito de montar a arma da guilda Naquela época eles tinham competido para ver quem poderia recolher mais matérias primas Mais rapidamente E houve muitas disputas Sobre a aparência da arma Mas lentamente depois que as opiniões de todos estavam reunidas A arma gradualmente tomou forma Esse período de tempo tinha sido o auge da guilda Aise O'Gol Todas as memórias gloriosas que ele tinha foram feitas Com as pessoas que tinham ficado online depois de um dia cansativo no trabalho Outros tinham discutido com as suas esposas Porque eles jogaram até o ponto de negligenciarem as suas famílias E alguns até riram e disseram que tinham tomado uma licença especial do trabalho Para ficarem em casa e logarem no jogo Houve momentos em que haviam passado dias inteiros sem fazer nada Além de falarem sobre coisas tolas por diversão Houve momentos em que eles elaboraram um plano de aventuras E períodos em que foram à procura de tesouros Eles também tinham montado ataques à base de guildas inimigas E foram cercados Uma vez ele havia sido atacado por um inimigo de classe mundial Um chefe oculto e imensalmente poderoso E a guilda havia sido quase destruída Como resultado Eles também descobriram muitos recursos até então Desconhecidos E eles tinham colocado todos os tipos de monstros na sua base da guilda A fim de eliminar jogadores invasores Mas agora não havia ninguém Dos 41 membros da guilda 37 deles tinham parado Os outros 3 ainda estavam registrados como membros da guilda Mas Momoga já havia perdido a conta do número de dias Desde que eles tinham logado Momoga abriu um console do sistema e conectou ao site dos desenvolvedores Para inspecionar os ranks oficiais de guildas Agora havia pouco menos de 800 guildas em Yggdrasil No passado eles haviam sido classificados em 9º lugar Mas agora a partir do último dia do jogo Eles estavam no 29º lugar No seu ranking mais baixo Eles tinham caído para o 48º lugar A razão pela qual a sua classificação não tinha caído ainda mais Não foi por causa dos esforços de Momoga Mas por causa dos ínteis deixados para trás Pelos seus antigos companheiros Pode-se chamar isso de ruína de um clã Uma relíquia de glórias do passado Este era o cajado de Aisin O'Gon Ele não queria deixar essa arma e suas memórias de seus dias de ouro Ficarem aqui para ser uma lembrança dolorosa do passado No entanto, pensamentos contrários conflitavam no seu coração Aisin O'Gon sempre tinha decidido as coisas pelo uso da votação Momoga poderia ter sido o dono Mas o seu trabalho seria principalmente O de se comunicar com as pessoas e outras tarefas menores Por isso, agora que não havia outros membros presentes na guilda Pela primeira vez, Momoga pensou em exercer a sua autoridade como o líder da guilda Este é um estado muito deplorável Resmungando para si mesmo Momoga começou a operar seu console Para equipar o seu avatar Com armas que correspondiam a um grande guilda mestre Equipamentos de Guedrasil Era classificado de acordo com a quantidade de dados Que cada íntem possuía Íntens com mais dados Tinha um ranking superior Do mais baixo ao mais alto nível Eles eram de classe baixa Classe média Classe alta De primeira classe Legado Relíquia E o que Momoga atualmente estava equipado Era classe divina Em seus dedos Ele usava nove anéis Cada um com uma habilidade diferente Depois ele equipou Seu colar Luvas Sua capa Sua camisa E sua tiara Todos os quais também eram Íntens de classe divina Se eles tivessem um preço Seria de cair o queixo No canto da visão de Momoga Ele podia ver vários indicadores Que mostravam As suas estatísticas Que aumentaram Depois de alterar seus equipamentos Da cabeça aos pés Momoga totalmente equipado A sentiu satisfeito Como líder da guilda Em seguida Ele estendeu a mão E tomou a arma de Aizen Quando Momoga agarrou A arma de Aizen Ele irradiava Uma aura De luz preta Avermelhada Rostos Em tormento Ocasionalmente Apareceram Da luz turva E então Eles se desintegraram E desapareceram Novamente Eles tinham Olhares tão realistas Que quase se podia Imaginá-los Gemendo Em agonia Os membros da guilda Tinham um anel Reservado Para o seu uso Qualquer pessoa Que usava Esse anel Iria aparecer Automaticamente Neste lugar Quando conectavam Ao jogo Exceto Em circunstâncias Especiais Se todos os membros Da guilda Retornassem Eles iriam aparecer Nesta sala No entanto Momoga sabia Que os outros membros Da guilda Não voltariam Ali Nos últimos minutos Do jogo O último jogador Que permaneceu Na gigantesca Grande tumba De Nazarek Foi o próprio Momoga A tão odiada Grande tumba De Nazarek Tinha sido Uma vez Atacada Pela maior Força Invasora Já montada Na história Do jogo Oito guilda Se uniram Se uniram Com seus aliados Para trazer Uma força De mais De 1500 Jogadores Mercenários E NPCs Para destruir Nazarek Mas no final Eles haviam sido Miserabilmente Derrotados A grande tumba De Nazarek Uma vez Tinha sido Uma masmorra De seis andares Mas que tinha sido Drasticamente alterada Após Aze O'Gol Assumiu o controle Da mesma Atualmente Era um calabouço De dez andares E cada andar Tinha seu próprio tema O primeiro E terceiro Andares Foram modelados Como um túmulo O quarto andar Era um lago Subterrâneo O quinto andar Era uma geleira Congelada O sexto andar Era uma floresta Tropical O sétimo andar Era um mar De magna O oitavo andar Era um deserto E o nono E décimo andar Representava O reino Dos deuses Em outras palavras A base De Aze O'Gol Que tinha se classificado Entre os dez primeiros Dentre milhares De guildas De Yggdrasil Em um jogo Como Yggdrasil Guildas Possuíam Vários benefícios Se eles possuíssem Uma base Da guilda De Abacastelo Superior Um deles Era o de criar NPCs Para a defesa Dessa base Os NPCs Que a grande tumba De Nazareth Que poderia criar Eram monstros Mortos Vivos Estes NPCs Que desovam Automaticamente Tinha um nível Máximo De 30 Mesmo se eles Fossem destruídos Depois de algum tempo Eles seriam repostos Por si mesmo Sem nenhum custo Para a guilda Havia também Outro tipo De NPCs Os projetados A partir do zero Para a satisfação Para a satisfação Dos seus fabricantes Se um clã Possuía Uma base De guilda De Abacastelo A guilda Proprietária Ganharia 700 níveis Para ser distribuídos Entre qualquer número De NPC Que eles quisessem Ao projetar Um NPC Original Pode-se personalizar Armas E outros equipamentos Além de roupas E aparência Como resultado Pode-se criar NPCs Que eram muito Mais fortes Do que os Pops Automáticos E colocados Em locais Chaves Quando Momoga Avançou Pela sala Que parecia Absorver Os sons De seus passos Seus olhos Caíram Sobre o NPC Feminino Que estava Ao lado Do trono Ela era Uma bela Mulher Que usava Um vestido Branco Puro E o leve sorriso Em seu rosto Era o de Uma deusa Em contraste Com seu vestido Seu cabelo Era comprido Brilhante E negros Como a noite Chegando até A cintura Embora Suas íris Serem douradas E suas pupilas Verticalmente Semi-cerradas Fossem um pouco Estranhos Ela poderia Facilmente Ser considerada Uma beleza A nível mundial No entanto Um par De chifres Ondulados Brotavam A partir Dos lados De sua Cabeça Além disso Um par De asas Com penas Negras Surgiram A partir De sua Cintura Ela usava Um colar De ouro Que foi Modelado Como Uma teia De aranha Que se Estendia Desde seus Ombros Até o topo De seus Seios Seus Pulsos Delgados Estavam Estavam Cobertos De um Par De luvas Brilhantes De seda Em sua Mão Ela segurava Uma arma Estranha Que parecia Uma varinha De algum Tipo Tinha Cerca De 45 Centímetros De comprimento E uma Esfera Negra Flutuava Na sua Extremidade Flutuando Ligeiramente No ar Mas Mantendo A sua Posição Na extremidade Do tubo O Momonga Ainda não Tinha se Esquecido O nome Dela Ela era A supervisora Dos guardiões Dos andares Da grande Tumba De Nazarek Albedo Ela estava No comando Dos sete NPCs Guardiões Dos andares Em outras Palavras Ela era A personagem Mais bem Classificada Na grande Tumba De Nazarek E essa Foi a primeira Parte do Resumo Pessoal Espero que Vocês tenham Gostado Não se esqueçam De deixar Seu like E é isso Pessoal E até o próximo Vídeo Aqui no canal